Dracolite em D&D são dragões que se transformaram em mortos-vivos poderosos através de rituais necromânticos Os Dracolites mantém a sua forma totalmente esquelética São tiranos diabólicos mais nefastos que dragões comuns Conspirando nas sombras para dominar o mundo Criar um Dracolite envolve a transferência do espírito de uma gema que funciona como uma filactéia E se destruído, o espírito do dragão retorna para a gema ou pode possuir o cadáver de um outro dragão